A CIDADE NO BRASIL 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 Vou fazer o último verso Eu não vim ganhar troféu Eu sou um gaúcho que canto Não sento em banco de réu Canto pras que tão na terra Rezo pras que tão no céu É o mesmo Deus de guri pequeno Eu conheço ele Sempre dei muita força pra ele Muito apoio Ajudei ele em muita coisa Tudo isso a gente Então ele pra mim Deus de guri Ele sempre foi uma pessoa muito minha amiga Sempre gostei dele Suficientemente Não tem nada Nunca tive nada contra ele Sempre mais que a favor e apoiar ele Sempre foi isso aí É uma pessoa que trabalhou comigo Sempre cedemos muito bem Deus te diria E ter essa data presente Ele é uma pessoa que pra mim Sempre foi muito útil Ser um amigo até hoje Uma pessoa que sempre foi isso aí E talvez eu acho que ele não deve demudar nunca O ser que ele deu Ele leva na vida dele Tudo seja muito feliz pra ti A tua jornada Teus trabalhos que tu tá fazendo Cada vez mais tu prospere Mais suba na vida Pra ti e teus amigos todos Seja muito feliz No quadro de vocês Vão em frente Toque tudo Sempre pra você ser muito amigo e feliz Que é a melhor coisa nesse mundo que a gente tem Nos galpões de estância Sempre teve o guri O guri era mandalete Servia para fazer todo o serviço das voltas das casas E ficar junto da peonada Escutando os assuntos dos mais velhos Num rincãozito não muito longe daqui Também tinha um guri Que se criou numa estância dormindo num galpão Sempre junto da gauchada Nas rodas deste marrão E muitas vezes Escutando as conversas da gauchada Um dia ouviu um gaúcho dizer Que os gaúchos Tinham que viver na campanha Pois na cidade As pessoas não recebiam os gaúchos bem Aquilo tocou fundo o seu coração E desde então Ele resolveu defender a peonada das estâncias De todo este Rio Grande E assim o fez Para os aplausos de vocês O guri Vindo do rincão da Bolena Da estância Santa Rita Este guri Hoje representa A peonada das estâncias Depois do CD O peão da estância Na voz dos galpões E o CD Do campo pro campo Convido a todos Para participar Do DVD A minha terra Numa criação independente Do guri da Bolena Com vocês João Cabral E grupo Campeiro E viva o meu Rio Grande Altaneiro Sou um cheiro de campanha Companhia, lá do rincão da bolena, terra dentro do campeiro, gente boa e hospitaleira. Eu sou da minha querência, no meu Rio Grande Sulino, sou campeiro e teatino desde os tempos de criança. E gosto quando me gritam, lá vem vindo o peão da instância, gaiteiro velho! Fui criado a moda antiga lá pras bandas da fronteira, tirando o zebo do mato, avançando égua caborteira. Da saudade da campanha, de salta de madrugada, pra tomar um mate amargo junto com a peonada. De grito forma cavalo, rebuliço na mangueira, ouviu arrastar da espora da gaúcha da campeira. Que se prepara pra lida, em mais um dia que chega, ó velho Rio Grande Macho, da minha querência grongueira. Por ser um índio de campo, eu gosto de ser peão, mas vejo tudo mudado e me aperta o coração. Não me acanho e nem me afrouxo, continuo o chucro assim, e acredito que o modismo um dia chegará ao fim. Enquanto tiver gaúcho que honra o Rio Grande, que ame as tradições, a querência e o modismo nunca vai nos ganhar, parceiro velho. Por ser um índio de campo, eu gosto de ser peão, mas vejo tudo mudado e me aperta o coração. Não me acanho e nem me afrouxo, continuo o chucro assim, e acredito que o modismo um dia chegará ao fim. Uma boa noite a todos. Satisfação muito grande estar com vocês presentes nesta noite. A minha satisfação maior ainda é estar acompanhado da equipe do Grupo Campeiro, grandes amigos e grandes companheiros de longas datas. Meu amigo Maurício no Acordeona, gostaria de pedir uma salva de palmas para o meu amigo Maurício no Acordeona. Uma salva de palmas para o meu amigo Terri no Contrabaixo. Vamos dando uma salva de palmas para o nosso amigo, nosso companheiro aqui. É que o nome dele, quando os guris me disseram assim, tinha, tem um guitarrista que vai vir tocar conosco, um guitarrista novo que vai chegar, né? Aí o Terri me disse por telefone assim, no outro dia, né? Diz assim, ah, Richelli vai tocar conosco. Richelli? Um aplauso para o Richelli! Bueno, gente, sempre tem um que se destaca no grupo, né? E aqui no Grupo Campeiro tem um que se destaca bastante. Eu digo porque se destaca? Dito pelos colegas nossos, né? Os amigos aqui de palco. Eu não tenho nada a ver, mas ele se destaca bastante, porque o seu nariz é bastante avantajado, né? Então, uma salva de palmas para o nosso amigo Roginaldo! E a gente, que está junto com vocês todos os dias, e é uma satisfação muito grande estar hoje aqui, eu, João Cabral, e a partir de agora, o DVD Minha Terra para todos vocês. Bom, Tchê, com uma satisfação, a gente está aqui hoje, na cozinha do Cetejeiros Crevino, onde a gente vai, logo mais à noite, fazer a gravação do nosso primeiro DVD. E aqui está a equipe de cozinheiros, o pessoal que está participando junto com a gente. Eu me sinto muito feliz, porque são amigos particulares, o Alex, o Seu Jair, o Seu Vimarim. E eu gostaria de conversar com o Alex, conversar com o Seu Jair, com o Seu Vimarim, e saber do Alex aí o que ele acha de estar participando do nosso primeiro DVD, que a gente está fazendo hoje aqui no município de Canjota. Acredito que o músico de Canjota, acho que seja o primeiro, né, Alex? E a gente quer levar o nome de Canjota, quer levar a música rio-grandense, a música campeira, que é a nossa, né? Para toda a comunidade vizinha. Eu queria saber o que você acha ainda de estar participando, como é que o Tecente está participando junto com a gente. Tchê, da minha parte eu me sinto honrado, tchê. Eu acho que o município de Canjota tem que dar valor ao pessoal, a raiz de Canjota. Da minha parte eu me sinto muito, muito honrado, tá? Fazendo um feijãozito aqui, ó, com a carne para vocês. Um arrozito com carne aqui, eu e o Seu Jair fizemos aí, ó. Tipo um engasgajato. Mas fizemos meio... Mas para nós, eu me sinto honrado. Respondendo pela... Pelo patrão, que eu sou o vice-patrão, né? E atendendo a parte do bolicho. É isso aí. Estamos fazendo essa parte. O Tio Balfeio, o patrão, também os cavaleiros Pedro Genuíno, Alex, Adão Rodrigues, Renato, Rafael e o Pablo, Jonathan e o Seu Mar, o Andrew e o Tio Natalio, o Seu Vilmarinho e o Tatu. Com as tradições do Rio Grande e na Garupa, são os cavaleiros da CC. O cultivo, a tradição, tem uma índia da campeira, peonada da CC, bem pertinho da fronteira. Na cidade de Canjota, com mais uma cavalgada, trazendo a chama farrapa, para toda gauchada. Trazendo a chama farrapa, para toda gauchada. É para o 20 de setembro, a centelha, a farroupilha, relembrando as peleias da nossa pampa caudilha. Tem o lombo do cavalo, com a indiada da CC, que tropeia a tradição, para todos os jovens ver. Com o Alemão e o Tio Pedro, o Alex e o Tatu, são cavaleiros tiros, que levam nossa bandeira. Também vem a brincadeira, e a alegria do ratinho, que apoia a gauchada, percorrendo o caminho. E apoia a gauchada, percorrendo o caminho. É para o 20 de setembro, a centelha, a farroupilha, relembrando as peleias da nossa pampa caudilha. Tem o lombo do cavalo, com a indiada da CC, que tropeia a tradição, para todos os jovens ver. Tem a indiada da cozinha, o Gugu e o Vila Marim, Adão Rodrigues, enfim. Também tem o Tio Bandeira, o mais antigo, a campeira. Eu digo com pouco atalho, também tem o Tio Natalho, com a lobo na caborteira. Também tem o Tio Natalho, com a lobo na caborteira. É para o 20 de setembro, a centelha, a farroupilha, relembrando as peleias da nossa pampa caudilha. Tem o lombo do cavalo, com a indiada da CC, que tropeia a tradição, para todos os jovens ver. Ao saudoso e inesquecível, Tio Natalho, um abraço, que Deus guarde esse homem no céu, junto com ele, na instância grande. Foi um homem que me ensinou muita coisa, pelo pouco tempo que tive junto com ele. Então que Deus proteja esse Taurá lá no céu. Peço desculpa algum, por eu ter me esquecido, mas sintam-se homenageados, pois eu sei é merecido. Não se acanhe, nem se afroche, continue a CC, Trazendo a chama, a farrapa, para a tradição manter. Trazendo a chama, a farrapa, para a tradição manter. É para o 20 de setembro, a centelha, a farroupilha, relembrando as peleias da nossa pampa caudilha. Tem o lombo do cavalo, com a indiada da CC, Que tropeie a tradição, para todos os jovens ver. Que tropeie a tradição, para todos os jovens ver. Nós criamos uma música que traz o título para Timorãe. Música esta que a gente coloca no nosso primeiro DVD. Hoje eu levanto a caneta, quero fazer minhas rimas, homenageando a mulher que me deu o dom da vida. Aprendi junto com ela as virtudes do respeito. Me deu educação para crescer bom e direito. Ele nunca me deu desgoto, sempre me deu prazer. Ele foi sempre companheiro, meu amigo. Eu não tenho que me queixar dele, não tenho nada que falar dele. E aí o companheirismo dele, se eu for meu companheiro, quero que o trabalho dele dê certo, que ele continue se dando bem. A ajuda de Deus. Ele continue sendo o filho que ele é, amigo, companheiro. De vez em quando ele bote uma musiquinha, que ele se esquece de botar. Hoje levanto a caneta, quero fazer minhas rimas, homenageando a mulher que me deu o dom da vida. Aprendi junto com ela as virtudes do respeito. E me deu educação para crescer bom e direito. E me deu educação para crescer bom e direito. Me criou pelas estâncias na lida de cozinheira. Quando veio pra cidade, trabalhou de faxineira. Pois o teu filho criado só tem que te agradecer. Aquilo que me ensinaste foi o que me fez vencer. Aquilo que me ensinaste foi o que me fez vencer. Muita gente critica esse meu jeito de ser. Eu tento agir correto e lembro dela dizer. Meu filho seja honesto, não prejudique ninguém. Pra quem não gosta de ti, a eles tu queira bem. Pra quem não gosta de ti, a eles tu queira bem. Prometo pra ti, mamãe, enquanto tá nesta vida. Teu filho sempre honrará a ti, rainha querida. Se um dia tu partires pra estância grande do céu. Vai chegar com a certeza que cumpriu o seu papel. Vai chegar com a certeza que cumpriu o seu papel. Prometo pra ti, mamãe, enquanto tá nesta vida. Teu filho sempre honrará a ti, rainha querida. Se um dia tu partires pra estância grande do céu. Vai chegar com a certeza que cumpriu o teu papel. Vai chegar com a certeza que cumpriu o teu papel. E uma salva de palmas a todas as mamães, né? O João, nós fomos tão juntos aqui na fazenda da Santa Rita. Alambremos, dormemos, fizemos qualquer coisa. Campeiemos. Nascendo as barras do dia, ajeito o meu material. Eu tenho que correr chave nos campos e banhar d'á. Eu trago destino infame, retapar campo pros outros. A esperança de algum dia, erguer potreiros pra mim. Eu tenho destino infame, retapar campo pros outros. A esperança de algum dia, erguer potreiros pra mim. Assinado e alambrador é viver com a pau na mão. Levando a chave na cinta e as guias no coração. Assinado e alambrador é viver com a pau na mão. Levando a chave na cinta e as guias no coração. Eu sonho um dia ter minhas tramas e moirão Mais pichalinha de arame nos campos deste peão E ver meu rancho cercado com atilhos que eu cortei E os canto enrabichado nos alambrados que herdei E ver meu rancho cercado com atilhos que eu cortei E os canto enrabichado nos alambrados que herdei A sina de alambrador é viver com a pá na mão Levando a chave na cinta e as guias no coração A sina de alambrador é viver com a pá na mão Levando a chave na cinta e as guias no coração O meu pai viveu assim e eu ali no seu costado Por isso que compreendo a lida do alambrado A vida de alambrador vou levar até a morte Pra pedir o patrão do céu e dos outros mude a sorte A vida de alambrador vou levar até a morte Pra pedir o patrão do céu e dos outros mude a sorte A sina de alambrador é viver com a pá na mão Levando a chave na cinta e as guias no coração A sina de alambrador é viver com a pá na mão Levando a chave na cinta e as guias no coração Vamos mostrar no nosso primeiro DVD O balanço do grupo Campeiro Num shot bem largado Eu quero ouvir a cordeão na véia do Maurício assim Eu quero ouvir a cordeão na cinta e as guias no coração Eu te conheço, tu era pequenininho Porque tu tem vinte e sete anos, faz trinta e cinco Tô aqui na região, né, tchau? Era metido a domador Quando errava os carros ficavam bons, realmente É, quando errava os carros ficavam bons Se criou no laço algumas vezes É até o outro É seu pai Ô, é verdade É verdade Eu e o Zé te encontramos ali no Zé Antônio Fui indo pro Rodeiro E nós Nos Laranjeira com o Cavalá Cabrera O Zé ficou virado uma fera Se tem fundamento, o João Cabrera Cabrera pra Rodeiro Chegou lá, o João errou um tiro Lá saiu, o Zé não pegou um Hum É Empreidou o Zé Tá indo bem, né Nunca me prejudicou em nada Você foi meu amigo, então Pra mim, é um cara bom Amém. Mais louca de caboteira, igual zebua com cria. Mais louca de caboteira, igual zebua com cria. Deverida a donzela, me chamou muito a atenção. Pois quando lhe conheci, já tocou meu coração. Ela carneava uma oveia, numa sangueira danada. Quando vi daquele jeito, disse, aí tá minha namorada. Quando vi daquele jeito, disse, aí tá minha namorada. Tenho um bom dia pra ela, com voz de declamador. Meu olho de atravessado, com o zóio de carne a dor. Numa mão tinha uma faca, na outra tava a frussura. Aí que eu me apaixonei por aquela criatura. Aí que eu me apaixonei por aquela criatura. Morava perto do mato, só lhe tá que nem quachara. Tinha feito um lanchinho de capim, barro e taquara. Sua cama um couro seco, pregada em quatro toco. Oi, gali, prenda a baguala, arisca, coisa de louco. Oi, gali, prenda a baguala, arisca, coisa de louco. Pra encerrar essa história, com a prenda eu casei. E lá pra beira do mato, com ela eu me larguei. Pra nós dois no seu rechinho, viver uma vida de rei. Mas a coisa ficou feia, e só eu é que vencei. Lavo roupa, faço boia, desse jeito me encrenquei. Mas essa prenda eu não largo, sem ela eu morrerei. Mas essa prenda eu não largo, sem ela eu morrerei. Eu conheço o João através do programa da rádio, que ele faz o programa Gaúcho. Inclusive um programa muito bom, né? E ele sempre tenta cultivar as culturas do Rio Grande e do Gaúcho. Então eu sempre estou junto com ele, porque eu também gosto dessa cultura aí. Vamos ajudar ele a atingir esse DVD. Pois é, é verdade, como estava dizendo o seu Paulo. Falar do João é difícil para falar. Quando fala, tem que falar bem. Eu conheço ele, Deus e Guri. E eu também era guri exote aqui, nessa instância, trabalhando aqui. Fazia um barulho de gaita, tinha uma gaita velha, 48 baixa. E nós dávamos gritos junto com os passarinhos. E comecemos a querer cantar. E o João hoje se tornou um cantor. Radialista, cantor. E gaiteiro de gaita a ponta. Toca violão. Eu, para mim, não tenho muita coisa para falar do João. Para mim, a expressão que eu fizer vai demonstrar tudo isso. Porque o João é uma pessoa sem comentário. Um cara especial. E que eu acredito que esse DVD dele vai ficar muito bom. Porque ele tem muito talento. Já começou a cantar dentro dos galopos de distância. E isso leva a nossa música um pouco mais longe. Porque hoje está muito... A nossa música gaúcha está muito esquecida. E isso é muito bom que ele relembre. Não esqueça as raízes. E cante sempre essa música bem gaúcha. Eu quero sempre estar meio por perto de ti. Porque tu é um amigo grande que eu tenho. E, para mim, nem tem. É um prazer estar hoje participando contigo. Esse DVD. No Grito de Era Boi Levando a tropa na estrada Nós vamos para o Ceival Em direção da charqueada Vem no alto Santa Rosa Vem no água pra boiada Mais adiante o matadouro O final dessa jornada Mais adiante o matadouro O final dessa jornada Entre uma de outro As lembranças são contadas Nas rodas de Chimarrão Junto com a gauchada E um tempo bom que se foi Dessa vila imortal Guardiã da nossa história A legendária Ceival Guardiã da nossa história A legendária Ceival O Ceival teve importância Para a nossa formação Depois da grande batalha Veio a proclamação Aqui nasceu o Rio Grande Guardiã da nossa história A legendária Ceival Guardiã da nossa história A legendária Ceival Tinha o banco e a charqueada Movimentando Ceival Movimentando Ceival E o trem que passava ali Carregava o pessoal Hoje ficou a herança Para a nossa juventude Para a nossa juventude A legendária Ceival Guardiã da nossa história A legendária Ceival E a humanidade Ceival A legendária Ceival uma música de Galpão, aquela música de comecinho da nossa história de música, como já foi contado aqui. O meu parceiro Zé Lima, como eu já disse, foi companheiro desde o início, desde o que a gente começou a cantar. E tá aqui junto com a gente, tem música dele, né? Vocês já vão ver música nossa do DVD, vão ver participação do N. Medeiros, vão ver participação do seu Jair Acosta, do Itamar. E o Zé agora vai cantar uma música dele aí, que o Jair já tem um CD gravado, mas essa música não tá gravada ainda, né, Zé? E a partir de agora vamos apresentar então pra comunidade essa música aí. A gente tá aqui, abre e fecha, safada de Juliarim. Eu rompo as duas conversas da Mestra Filadoura. Quando te espicha na sala, te sei não sei o que, passeando de festa em casa, vai entoalhando alegria. A gente tá aqui, abre e fecha, safada de Juliarim. A gente tá aqui, abre e fecha, safada de Juliarim. Eu rompo as duas conversas da Mestra Filadoura. E aí E aí E aí Música Música Encerrando a gravação, agora eu vou agradecer Ao meu amigo Zé Lima, um banheiro pra valer Hoje o que de meu parceiro, meu Jair e o Memé Também o Paulo Ribeiro, que hoje não nos deixou de afé Também vou agradecendo ao companheiro Wagner Respondendo que tá aqui, de fazer a gravação Ao amigo Adão Garcia, dono desta fazenda Obrigado por deixar, apresentar a crente E assim eu vou encerrando, esta é a pura essência Essa é a pura essência no meio da definição Até tô emocionado pra minha raizão Cantando o resto do povo aqui dentro de um cigandão E tocando o somzinho, meu amigo de coração E aí? 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 Música Música Eu conheço o João, deve-te fazer uns 3, 4 anos por aí e tenho muito orgulho em considerar ele como um amigo porque dentro da rádio onde eu conheci ele e eu que também participo muitas vezes de certas poesias que eu escrevo e eu tive dele a oportunidade de poder demonstrar aquilo que eu faço já que eu nunca, ninguém me deu essa oportunidade e ele está me dando então eu considero ele uma pessoa muito minha amiga e que eu peço que ele tenha muito sucesso nesse DVD que estamos gravando neste momento Música 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 Agradeço o meu povo que me trata com carinho Pajé, Candiote e Hulia Negra nunca me deixam sozinho Tenho as palmas e torrinhas Pinheiro e Piratini Música Como me sinto feliz quando canto por aí Música Pra cantar a minha terra Meu peito já determina Venho vindo da bolena Minha querência sulina A voz que sai da garganta Pelo rio grande cê vai Eu sou cria desta terra Na divisa do Uruguai Eu sou cria desta terra Na divisa do Uruguai As vezes quase me perco Mas ligeirito me acho Tanto faz pelo baú Serra da Ui ou quebra-chu Arvolito os olhos d'água Dar o mal apertado Qualquer um vai pra bolena Meu chão gaúcho e amado Pra cantar a minha terra Meu peito já determina Venho vindo da bolena Minha querência sulina A voz que sai da garganta Pelo rio grande cê vai Eu sou cria desta terra Na divisa do Uruguai Eu sou cria desta terra Na divisa do Uruguai No dia em que eu morrer Um pedido deixo feito Me sepultem na bolena Me sepultem na bolena Minha terra de direito Numa tumba campo afora Com a cruz marcando o local Pra rezarem pela alma Do cantador João Cabral Pra cantar a minha terra Meu peito já determina Venho vindo da bolena Venho vindo da bolena Minha querência sulina A voz que sai da garganta Pelo rio grande cê vai Eu sou cria desta terra Na divisa do Uruguai Eu sou cria desta terra A divisa do Uruguai A gente fez uma letra Eu fiz uma letra E o grupo campeiro Colocou a composição Nesta letra Que vocês vão conhecer agora Que na verdade Os caras fizeram O chevetão O fuscão do tchê E não sei o que mais E outros carros mais E aí Lá na bolena Nós tínhamos um burro Que puxava uma gaiota Que era o transporte Quando se precisava Pra levar pro médico Pra levar comida E aí eu me lembrei De compor uma música Que em homenagem a esse burro E a essa gaiotinha Que tanto nos serviram Então já que fizeram O chevetão E o fuscão do tchê Nós do grupo campeiro Fizemos A gaiota do tchê Eu tenho uma gaiota Com rodado de madeira Tem um burro de motor Que se empaca na porteira Eu tenho uma gaiota Com rodado de madeira Tem um burro de motor Que se empaca na porteira O burro é da hora E a gaiota é do momento É novidade lá fora Pois enfrenta qualquer tempo O burro é da hora E a gaiota é do momento É novidade lá fora Pois enfrenta qualquer tempo Lá tá o burro Empacado pra valer Lá tá o burro Esperando por você Lá tá o burro Empacado pra valer Lá tá o burro Esperando por você Essa é a gaiota do Tchê, embarca no meu costado Nós temos que chegar junto, que o burro tá empacado Essa é a gaiota do Tchê, embarca no meu costado Nós temos que chegar junto, que o burro tá empacado Eu tenho uma gaiota com rodado de madeira Tem um burro de motor que se empaca na porteira Eu tenho uma gaiota com rodado de madeira Tem um burro de motor que se empaca na porteira O seu choro é irritante, o escape é fedorento Mas o burro é sucesso com as gurias do Tchê Bento O seu choro é irritante, o escape é fedorento Mas o burro é sucesso com as gurias do Tchê Bento Lá tá o burro, empacado pra valer Lá tá o burro, esperando por você Lá tá o burro, empacado pra valer Lá tá o burro, esperando por você Essa é a gaiota do Tchê, embarca no meu costado Nós temos que chegar junto, que o burro tá empacado Essa é a gaiota do Tchê, embarca no meu costado Nós temos que chegar junto, que o burro tá empacado Eu tenho uma gaiota com rodado de madeira Tem um burro de motor que se empaca na porteira Eu tenho uma gaiota com rodado de madeira Eu tenho um burro de motor que se empaca na porteira Não adianta vir Xerbet, não adianta vir Fuscão Pois a gaiota do Tchê é o transporte do rincão Não adianta vir Xerbet, não adianta vir Fuscão Pois a gaiota do Tchê é o transporte do rincão Lá tá o burro, empacado pra valer Lá tá o burro, esperando por você Lá tá o burro, empacado pra valer Lá tá o burro, esperando por você Essa é a gaiota do Tchê, embarca no meu costado Nós temos que chegar junto, que o burro tá empacado Essa é a gaiota do Tchê, embarca no meu costado Nós temos que chegar junto, que o burro tá empacado Em primeiro lugar, te parabenizar Pela tua iniciativa, pelo teu DVD Espero que seja um grande sucesso E te dizer assim, ó A admiração que eu tenho por ti Pela garra que tu tem, pela perseverança E assim, por essa vontade De sempre agradar sempre o público E fazer um trabalho, o trabalho da terra Trabalho nato Quer dizer, eu sou um grande admirador teu Em função disso aí E também, pela tua grande... Pela tua grande... Pela tua grande garra, assim, entende-se Pela vontade E te desejo muito sucesso Te desejo que esse... Teu primeiro DVD Que não seja o último Que seja o primeiro de vários Eu acho que tu merece Pela tua simplicidade E por gostar das coisas da terra Por admirar as nossas coisas As coisas da terra As coisas simples da terra A nossa música simples E fandangueira E isso aí É uma grande qualidade tua E parabéns Sucesso pra ti Obrigado 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 Quem considera meu canto Velho, antigo e ultrapassado Não reconhece esse canto como marca do passado Falar dele das campeiras, muitos não vão entender Mas eu canto o rio grande, verso que me viu crescer No meu diverso que faço pra amenizar o meu campo Demostrando que minha alma é do campo e vai pra o campo No meu diverso que faço pra amenizar o meu campo Demostrando que minha alma é do campo e vai pra o campo Somente o campo nos mostra nossa origem e razão O verde o gosto da vida e o pago do coração O campo pra o campo é a sina da peonada O que eu acho que não tem raiz Árvore que não tem raiz não para de pé Toda árvore seca, sem raiz ela cai Eu graças a Deus tenho raiz bem cravadas na minha terra Na minha querência E acredito que com a graça de Deus Eu mergulho muito no lugar que veio Então a gente fez essa música em homenagem Mais de uma homenagem na nossa segunda CD à minha terra E a música Minha Terra vem também Gostaríamos de agradecer a todos Mas antes, como prometido A gente vai chamar o nosso amigo Serginho aqui no palco Para fazer uma participação com a gente Vamos, Serginho Chegue aqui no palco Uma salva de palmas para o nosso amigo Serginho A gente vai chamar o nosso amigo Serginho Só um minutinho que nós vamos acertar o repertório com o Serginho aqui, tá? Som, teste, som Tá bom o microfone de bradilho, Serginho? Tá bom Espera, te acalma Vamos cantar junto agora Nós vamos cantar de nossa autoria Com a Berenice, a Zambuja, a Churrasco e o Chimarrão Espera os músicos tocar primeiro Como nós ensaiamos, tá? Vamos contar Conta para eles começarem a tocar Um, dois, três, quatro, quatro Eu sou um peão de estência Nascido lá no Galvão E aprendi desde criança A honra da tradição Meu pai era um gaúcho Era um gaúcho E nunca conheceu luxo Mas viveu folgado, enfim E o que ele mais gostava Gostava Tentava O velho dizia assim Vamos lá, Serginho Churrasco e o bom chimarrão É disso que o velho gosta É isso que o velho gosta É isso que o velho gosta Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer A única do repertório Som, testando um som Piano Estância pra segurizar então Foi criado a moda antiga Lá pras bandas da fronteira Tirando o zebo do mato A mansão do égua caboteira A saudade da campanha Exalta de madrugada Pra tomar um mate amargo Junto com a peonada Quanto rola me virá Em o ciro é mais linda Porque a flor da nossa filha Deixa a rua se estenda E o mundo fica pequeno Enquanto bem nos tem Hoje em dia Mas depois em dia Vem lá Eu acho que ele tá dando o microfone um pouquinho agora, né? Bom, eu vou dizer que me perguntaram disso, né, tia. Tia 59 anos, não tem, não, tia 59 anos. Vim pra cá, gurizote novo, né, tia. Conhecia tua mãe, ela não conhecia teu pai ainda. Hoje é um candango, mas ela era bonita. Não, 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 não. Que, como eu falei na porteira, é um cara que me acompanhou desde o início que a gente começou a cantar, né? Acompanhado ali do Memé, tá por ali. Também o seu Jair Acosta, que é um amigo da gente, particular, um músico que tá participando junto com a gente. E o tio Kitt, que é meu tio, e a gente tem um respeito e um carinho muito grande. Muitas vezes a gente vê músicos, vê cantores e vê DVDs que não mostram a verdadeira imagem do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, uma cozinha verdadeira, uma cozinha autêntica, rústica, onde todos os dias o pessoal passa o dia inteiro aqui, né, no momento do seu descanso, na hora do seu lazer. Aqui, como pode ver, o pessoal tá cozinhando uma boia, e é real mesmo, uma boia da pionada, o pessoal tá fazendo arame, né, cambona, isso são coisas que muitas vezes não se vê, né, cuia, né, o pessoal na verdadeira lida do campo. E a partir de agora nós vamos mostrar pra todos vocês, e vamos ouvir alguns amigos aí, que com certeza absoluta vão falar da nossa história e daquilo que a gente viveu na infância. E a partir de agora nós vamos falar da nossa história e da nossa história e da nossa história.